Pessoal, no decorrer desse vídeo, vocês vão entender a diferença entre o cimento queimado tradicional e o cimento queimado aveludado perolizado. Vem ver de perto o aveludado, ele tem as esferas de pérola na composição, e agora esse é o cimento tradicional, que ele é mais rústico. Pessoal, antes de a gente fazer a transformação aqui, eu vou mostrar a diferença entre o cimento queimado tradicional e o cimento aveludado perolizado da Stonicolos. Vamos lá! A diferença começa pela consistência. O cimento tradicional, eu vou fazer o quadrado aqui, ele já vem pronto para uso igual o perolizado, porém ele não tem as esferas de pérola igual tem o perolizado, e ele é fácil de aplicar com a celuloide. Pessoal, uma dica importante. O nosso cimento queimado da Stonicolos, o tradicional, o perolizado, são os únicos no mercado que você pode aplicar com a espátula de silicone. Os outros, os concorrentes você precisa da desempenadeira de inox ou a desempenadeira de aço. Por que? Nosso produto possui uma tecnologia que permite as manchas e o produto deslizar mais fácil. A consistência dele é perfeita para ser aplicado com a desempenadeira para facilitar, para que todos consigam aplicar. o sucesso do cimento da Stonicolos, pessoal, por mais errado que você aplique, por mais que você não saiba técnica nenhuma, o produto fica dar certo. por mais errado que as pessoas fazem, mais bonito fica. Isso eu ouvi de um amigo meu. Ele falou, Léo, eu falei para ele, você está fazendo errado. Ele falou assim para mim, Léo, o seu produto não tem certo ou tem errado. A hora que ele terminou a parede, ele mostrou para mim, ele ficou perfeito a parede. Porque ele fazia assim, assim, deixava um buraco, deixava espaço assim, e depois no final ele preencheu tudo, o legal é que a gente tira o excesso, cimento queimado, cinza puro tradicional. Aplica, não importa como, de baixo para cima, de cima para baixo, o importante é você sempre ir preenchendo o espaço de baixo. Primeiro ademão, cobertura excelente, fica muito feio a primeira ademão, todo o cimento queimado fica estranho a primeira ademão, o resultado vem sempre na segunda. Eu vou mostrar para vocês, rapidinho, simples, fácil, agora é o guardo secar e eu vou vir depois com a segunda ademão para mostrar para vocês. E agora eu vou fazer a apresentação do cimento perolizado. O cimento perolizado, ele tem as esferas de pérola e o acabamento dele não é tão manchado igual o tradicional, ele é um acabamento aveludado. A consistência dele é um pouco mais leve do que o tradicional e a forma de aplicação é a mesma. Não tem certo, não tem errado. Qualquer pessoa consegue transformar hoje o seu ambiente com essa técnica aqui e trazer a tendência e a sofisticação do cimento queimado para qualquer ambiente da sua casa. Olha isso aqui. A diferença, esse aqui é o prata nobre e esse aqui é o cinza puro. A diferença é que a hora que você, se você tiver esse pote de luz na sua casa, ele vai refletir as pérolas, o perolizado que a gente já mostrou várias vezes nos vídeos que possui o nosso cimento. Mas as manchas, as cores são bem próximas. Olha isso aqui. Que simples. Olha a mancha do veludo vindo aqui já, até na primeira demão já está vindo. Tira o excesso, não deixa o excesso na parede, é o único servidor do que eu peço. Mas se você quiser rústico, você pode deixar o excesso também. Não tem certo e não tem errado. Qualquer pessoa consegue aplicar. Vou esperar secar e depois vou filmar de perto, vou dar a segunda demão e vou filmar de perto para vocês verem. Então, põe aí. Quarenta minutos depois, você pode vir com a segunda demão. Vamos fazer o cimento aveludado aqui. Pessoal, o segredo é você deitar a espátula também, para você deixar mais produto na parede, para você finalizar a parede com somente duas demão. Caso precise a terceira, vai ser só em alguns pontos. Quando você deita a espátula assim, você deixa o produto na parede e tem maior poder de cobertura. Então, põe o produto na parede, sem segredo. Que legal que é transformar uma parede da sua casa. Aí você pode chamar a família para ajudar, a esposa, o marido, porque é realmente uma terapia fazer o cimento queimado. Olha o aspecto já do veludo. Segunda demão. Essa cor é a crômio, essa é a prata nobre e aqui tem o cinza furo lateral que eu vou aplicar a segunda demão. Bom, as manchas do perolizado são essas, que é a mancha do veludo. Está vendo? Consegue mostrar para o vídeo aí? Sim. Está vendo? Está feito. Você viu pouco produto. Esse galão aqui, ele rende uma média de 12 a 15 metros quadrados no perolizado e no tradicional também. Mesmo processo. Depois, produto na espátula, aí você vem raspando assim, o cimento tradicional, você pode raspar um pouco mais, sempre deitando a espátula, que agora a gente vai dar o efeito queimado. O que é o efeito queimado? É esse movimento aqui, a massa sobre massa, vai dando o efeito. Você faz a parede certinho, tirando. Está vendo? Ficou tradicional e perolizado. O perolizado, você não pode lixar o perolizado, senão você tira o aspecto aveludado dele. Já o tradicional, você pode passar uma lixa nele. Eu vou terminar ele aqui e já mostro o resultado final, mostrando de perto para vocês o efeito de cada um deles. Acompanhe aí. Acompanhe aí.